Fala pessoal, Felipe Ercigo aqui. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o momento atual do mercado cripto. Será que nós vamos ver o Bitcoin subindo até 50, 60 mil dólares? Ou será que isso é um voo de galinha? Vamos também dar uma olhada na Ethereum, um projeto que eu acredito muito e que eu entendo que tem muito para entregar de valor, seja financeiro ou valor de tecnologia, para nós. Se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever. Se você já é inscrito, sabe o nosso combinado. Deixa o joinha para o vídeo alcançar mais pessoas, mas vamos ao que interessa. Bora para o nosso vídeo. Vamos lá, né? O Bitcoin nesse momento está em 44 mil dólares e 700. Felipe, como é que você sabe disso? Porque eu tenho um reloginho que mostra exatamente o preço dele, né? Ele fica conectado aqui no computador, na Wi-Fi e ele vai atualizando para mim, né? Antes que vocês perguntem onde que compra isso, é no CoinKite, tá? CoinKite é o nome. Depois eu deixo um link aqui embaixo para vocês terem uma ideia. Custa uns 400 dólares, não é muito baratinho, tá? Então, pensa bem antes de trazer, porque eu paguei uma 400 de taxa. Então, é pepino. No final do dia é mais para invenção de moda, tá? Mas vamos lá. O Bitcoin então subiu. Ele está em uma faixa de preço bem interessante. 44 mil 700, 44 mil 500 e fica aquela pergunta. Será que nós vamos ver o Bitcoin voltar a subir com força? Ou será que tudo isso é só um momento, só algo passageiro que está acontecendo? Eu vou colocar aqui na tela para vocês o gráfico, que eu tinha até analisado recentemente. Aqui, quando a gente dá uma olhada, né? O Bitcoin tem algumas faixas importantes, né? Aqui nós temos, por exemplo, um suporte, né? Então, eu vou colocar aqui um S de suporte. Aqui nós temos um outro suporte também. E aqui, um outro suporte. Lembrando que o suporte, ele é formado porque em algumas faixas de preço ele veio sendo testado, vamos assim dizer, né? Ele formou ali uma resistência, uma resistência para baixar daquele preço, né? A resistência não é só para cima. E aí, agora o Bitcoin então em 44 700, buscando então aqui uma resistência, né? Uma resistência mesmo, porque aqui no Rzinho é onde nós temos aí talvez um momento difícil dele romper para cima, tá? Se a gente for olhar algumas zonas intermediárias, eu talvez consideraria que aqui é uma faixa de preço importante, né? Que é onde ele formou aqui um antigo topo, caiu, tentou voltar a subir e aí rompeu com força, né? Então, aqui eu consideraria como uma zona importante. E se a gente for olhar, é onde ele está ali flertando, né? Então, quando a gente olha assim o gráfico do Bitcoin em si, o gráfico está muito saudável, ele está bem interessante, né? O Bitcoin, ele vem de uma alta aqui desde mais ou menos setembro, né? Onde ele ficou um pouco lateralizado. Temos também aqui um momento do Bitcoin que ele teve uma grande queda em novembro de 22, não sei quantos de vocês lembram desse momento. Bitcoin ali na casa dos 15 mil. Eu comprei Bitcoin, depois eu vou colocar para vocês lá no meu Instagram a compra que eu fiz, que foi em 15.760, se eu não me engano. Eu literalmente consegui comprar numa dessas faixas de preço aqui que teve e, pô, maravilhoso, né? Maravilhoso comprar a 15.700, ainda mais agora com o Bitcoin lá em cima. E aí, ali por dezembro de 21, ou melhor, dezembro de 22, ele engatou uma alta, né? Onde ele veio aqui até 25 mil dólares, então ele sai de 16, vai para 25, depois ele cai de novo para 20, dá uma flertada aqui e ele volta a subir, fica meio lateralizado. E aí, engrena de novo uma alta aqui em outubro de 23, né? Se a gente for comparar desde a mínima até agora, o Bitcoin está subindo 189%, praticamente quase duas vezes de lucro, né? Então, quem botou 16, já tem quase 32 de lucro, o que é maravilhoso também, né? Uma coisa importante que a gente tem que olhar, colocando aqui no gráfico, vai, diário mesmo, a gente tem essa parte que é muito importante, né? Que é na zona dos 48 mil dólares, que é onde ele bateu ali da última vez, né? Isso aqui é uma zona bem importante, uma vez rompendo esses 48, no meu ponto de vista, a gente pode sim vir buscar aqui, talvez, uns 53 e depois, posteriormente, ali, uns 60 e pouquinho, né? Então, momento importante para o Bitcoin, né? Não vamos dizer que não, mas é um momento importante. Felipe, você acredita que ele possa cair ainda? Eu acredito que, nesse momento, ele vai tentar romper aqui os 50k que ele tentou antes, no meu ponto de vista, ele vai tentar. O que pode acontecer é bater aqui numa resistência, invalidar aí ele voltar a cair, mas eu não acredito num flash crash, como muitos estão falando, né? O que é o flash crash, Felipe? Pô, uma queda assim, tipo, lá para baixo, pô, caiu 50%. Tem gente que acredita nessas coisas ainda. Eu não acredito porque o momento tal do mercado não é de se preocupar nesse sentido. Uma coisa muito interessante também, que eu já vinha falando para alunos em relatórios, até se tiver alunos aqui assistindo esse vídeo, comenta aí. Sou aluno, MPC, Wealth ou Carteira Milionária. E eu falava para eles, olha, uma coisa que vai ser um catalisador muito importante para o mundo cripto esse ano, vai ser a queda de juros americana, vai ser o ETF e vai ser o halving. O ETF já aconteceu. Que jeito fácil, né? Então, o ETF já aconteceu. Agora nós temos o quê? A queda de juros para acontecer e o halving. E eu falei para os alunos assim, seria muito legal se não acontecesse a queda de juros em março dos Estados Unidos e a gente tivesse uma queda de juros em maio. Por quê? O halving está previsto para 60 dias, tá? Então, março, abril, começo de abril. No final de abril, começo de maio, nós temos a reunião lá dos Estados Unidos, aonde a tendência é que a taxa de juros comece a cair a partir dali. Então, eu falava, tomara que não aconteça em março, aconteça em maio. Por quê? Porque daí ali a gente pode ter o halving e a queda de juros muito próxima e pode gerar um estupim muito bom para pessoas quererem comprar o Bitcoin. E é o que está acontecendo, é o que está acontecendo, é previsto para que então essa queda de juros aconteça só em maio, né? Maio, é, só em maio. E até vou colocar aqui para vocês um pedaço do relatório que eu fiz para os meus alunos essa semana. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o consenso das pessoas do mercado americano. E aqui está mostrando que nós temos um consenso de que nessa reunião, 53% está acreditando que a taxa de juros vai cair e 36% acredita que vai permanecer a mesma, manutenção da taxa de juros. Se a gente for ver, está crescendo, então, a semana passada, dia anterior e atual, tem crescido, então, a expectativa do aumento, ou melhor, da diminuição da taxa de juros. Como estava previsto para que março tivesse a primeira queda, você pode ver também que existia uma expectativa de que estaria em 4,75 a 5 e não a 5,25, né? Então, eles acreditavam que março ia cair e abril e maio também. Então, a gente já vê que não vai, já começou a diminuir aqui a expectativa de uma queda maior. Se acontecesse essa queda maior na taxa de juros, seria maravilhoso para o mundo cripto, porque seria um catalisador bizarro, né? Mas, da mesma forma, se eles empurrassem para uma próxima reunião, eu não vejo como algo negativo para o mundo cripto, tá? É algo assim que eu não me preocuparia. Uma outra coisa que a gente tem que entender também, vou até colocar aqui na tela para vocês, estou mostrando alguns indicadores, tá? Para vocês entenderem um pouquinho como que eu acredito e por que eu estou acreditando que o mercado cripto está muito interessante. Se a gente for olhar novamente aqui no relatório, tem esse indicador que ele avalia a tendência de acumulação do Bitcoin. E aqui, se a gente der um zoom bem grandão aqui, a gente vai ver que os institucionais, né? Eles já vêm comprando aqui desde setembro, outubro de 2023 com muita força e a gente vê que esse indicador, ele não para de ficar escuro. Sempre que ele está escuro, significa que eles estão acumulando muita cripto. Então, o indicador no dia 4 estava sinalizando 0,81, que é muito alto. Então, por quê? Porque vai de 0 a 1. Então, muita compra institucional de cripto. Algo que a gente não vê aqui, desde a baixa, mesmo na baixa não teve tanta compra, até teve aqui numa primeira queda, depois num topinho, né? Mas agora a gente está vendo com força os institucionais comprando. Lembra muito esses momentos aqui, né? Que eles compraram Covid, início de Bull Market, início do Bull Market. Então, algo para a gente monitorar. Coitado dos institucionais que compraram aqui, né? Mas tudo bem, todo mundo erra até eles. Então, algo para a gente ficar de olho. Um outro indicador que eu quero mostrar para vocês aqui, é um indicador, esse aqui que eu fiz em agosto de 2022, tá? A criação dele é agosto de 2022. Então, um indicador aí que já tem mais de um ano. E eu fiz essa análise aqui para todo mundo, que era uma análise que mostrava, basicamente, o quê? A tendência do mercado, né? Como assim a tendência do mercado, Felipe? Mostrava aqui, ó, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo e agora o quarto ciclo. Quando eu fiz, eu fiz essa projeção e olha que interessante. Se eu der aqui um play, a gente vai conseguir ver que está respeitando exatamente os momentos que foram previstos, né? E depois dessa zona de acumulação, nós teremos o quê? O nosso próximo Bull Market. Então, estamos aí num início iminente do Bull Market, né? Uma coisa aí, no meu ponto de vista, muito boa que a gente pode estar vindo acolher e colocar resultado no nosso bolso, tá? Então, uma coisa aí que eu ficaria de olho. E quando a gente fala também de alguns indicadores, tem diversos aqui que a gente analisa, né? Tipo, alavancagem. Esse indicador aqui, no meu ponto de vista, é muito legal, né? Que ele mede a taxa de visualizações dos youtubers no mundo todo. Que ele pega alguns canais principais. E olha a quantidade de pessoas que procuravam sobre cripto em 2021, num momento de alta. Olha isso, né? Uma média ali de 7,5 milhões, 5 milhões de visualizações por dia em todos os canais. E olha onde que a gente está hoje. Está aqui embaixo. Então, quando eu digo que ainda nem começou a febre, é porque ainda nem refletiu nas procuras, nas pesquisas das pessoas sobre o tema. Então, está muito baixo. Está muito baixo em comparação ao que vai acontecer no mercado de alta. Então, cara, quando começar as narrativas, assim, esperem. Vai explodir. Vai explodir. Não tenha dúvida disso, tá? Uma outra coisa muito interessante aqui é sobre o Ethereum, né? Passando a analisar agora rapidamente o Ethereum. O Ethereum passou a ficar deflacionário também aqui nesses últimos tempos. O que é muito bom para nós. E isso refletiu o quê? No preço do Ethereum. O Ethereum, quando ele fica deflacionário, ou seja, queima mais do que emite, a gente passa a ter uma apreciação, né? Se eu colocar aqui, ó, Ultrasound Money, que é o nome desse indicador, a gente vai ver... Deixa eu ver aqui... A gente vai ver aqui, basicamente, tudo isso que eu falei. E olha que interessante. Nos últimos sete dias, o Ethereum queimou 3.545 ETH. Por isso que o Ethereum, ele valorizou aí para 2.420 no dia atual. Porque estamos queimando muito mais do que emitindo. Isso é muito bom. Vou colocar aqui um time frame de 30 dias. Olha que interessante. Nos últimos 30 dias, ele chegou a queimar 10.000 ETH. E agora está em 7.000 ETH e 200. Isso é muito legal. Se a gente for ver aqui, antes daquela atualização, a gente teria emitido em 30 dias 326.000 ETH. Então, a inflação estaria gigantesca. E agora, a inflação é deflação. Então, isso aqui aumenta a escassez do Ethereum, o que é muito bom para nós. Então, vamos aí, consequentemente, com o passar do tempo, ter mais queimas. E aqui tem até os protocolos que mais queimam, como Uniswap, transações de Ethereum, Stablecoins, L2 Arbitrum, ZK Sync, Era, Banana Gun, NFT. Aqui tivemos aquele projeto chamado... Como que é o nome? Bored Ape, né? Que foi um dos maiores queimadores aqui de Ethereum numa era. Porque muita gente querendo comprar os projetos de macaco. E aí, pô, acabou explodindo a taxa. Muita gente pagou muita taxa, né? Mas Uniswap, pô, a principal aí derivador de queima. Obviamente que transferências também, novos contratos, deploy, né? E coisas assim, tá? E aí, Metamask também, né? É a plataforma que usa aí e tudo mais. Vou fazer um vídeo depois de Metamask para vocês saberem um pouco mais. Mas, aqui a gente tem uma porrada de coisa. Felipe, por que você está mostrando tudo isso? Você começou o vídeo falando, será que o Ethereum, será que o Bitcoin vai cair? O que será que vai acontecer? Tudo isso aqui que eu mostrei, todos esses indicadores, todas essas análises, são coisas que te ajudam a entender qual é a tendência do mercado. A gente nunca vai acertar qual é o momento exato que ele vai começar a subir, ou o momento exato que ele vai começar a cair, ou quantos por cento ele pode subir. Mas uma coisa a gente consegue fazer, analisar informações. Então, essas informações que eu mostrei, que são poucas, tá? Sendo bem sincero, a gente já consegue ter uma clareza que o Ethereum está se tornando cada vez mais deflacionário. Isso pode fazer com que o preço suba ainda mais. A gente vê que muitas criptomoedas que usam a tecnologia do Ethereum também queimam taxas em Ethereum, o que é muito bom. A gente viu do Bitcoin o quê? Um indicador que institucionais estão comprando. A gente viu que a taxa de juros vai começar a cair, provavelmente muito próximo do halving. Halving vai acontecer daqui 60 e poucos dias. Então, a gente vê alguns dados, por exemplo, a procura do número de YouTubers. Cara, a visualização está muito baixa, tem pouca gente procurando, é gente que já está no mercado, que está voltando. Quando começar a grande massa, o preço vai subir. Então, assim, são poucos indicadores que te dão clareza do que está para vir. Quando eu trago essa clareza para você, eu te ajudo, e meio que tapo os teus ouvidos, de ficar ouvindo teorias da conspiração de que o Bitcoin vai cair a 20 mil dólares amanhã, ou a 25, ou até mesmo menos, que daí seria a maluquice da maluquice, como a gente ouve por aí muitas vezes. Então, a minha expectativa é que você saia desse vídeo entendendo um pouco mais, de que tem como nós analisarmos, tem como nós entendermos mais do mercado, e a gente meio que projetar para onde esse mercado pode ir. Pô, é uma alta, a tendência de alta, a tendência de baixa. Pô, por exemplo, quando chegar o momento de vender, quando chegar o momento de sair do mercado, eu também vou estar sinalizando para os meus alunos. Assim como o momento de compra eu sinalizo. Por quê? Porque nós vamos estar analisando dados. A gente faz essas análises semanalmente. E essas análises, elas são muito importantes para aquelas pessoas que querem entender mais sobre o mercado, que querem ficar tranquilas. Hoje eu ouvi até um rapaz falando que ele vendeu todos os Bitcoins mais que ele tinha, porque ele estava esperando uma queda de 35 mil dólares. Ele vendeu a 40, o Bitcoin subiu 5 mil dólares, ele tinha ali, sei lá, uns 6, 7 Bitcoins, e ele perdeu toda essa alta, mais de 30 mil dólares, no mínimo, que ele poderia ter colocado no bolso. Então, esse é o tipo de coisa que eu quero te ajudar. Te fazer ficar tranquilo, investir da forma certa, se dedicar onde você precisa para ganhar mais dinheiro para botar no mercado, e é isso que você precisa focar. Não fica tentando acertar fundo, não fica tentando acertar topo, porque isso nunca deu certo, nunca deu certo para ninguém tentar ficar acertando. E às vezes tem uns idiotas que acertam sem querer, e aí eles acham que eles viraram o papa das coisas, mas não é bem assim. E se você quiser também se aprofundar mais no mundo cripto, eu vou estar abrindo minhas turmas em março, começo de março. Se você tiver interesse, me acompanha no Instagram, me acompanha aqui no YouTube. Vou deixar o link em breve para vocês nas descrições dos vídeos. Então você precisa se inscrever para você poder participar do evento onde eu vou ensinar a você o porquê que nós estamos diante da última grande alta do mercado cripto. Não teremos uma grande alta como nós teremos ainda nesse ciclo, e você precisa se preparar para conseguir ganhar dinheiro, fazer seus milhões, ou investir, fazer o que você bem entender com a sua grana. Tá bom? Não esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva, e se você já é, deixa o like e o comentário caso você seja aluno. Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo.